Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o episódio número 50 de Slay the Spire ou Slay the Spire. Bem, estamos aqui na décima, a primeira tentativa de subir a torre com o defeitoso. Eu vou começar escolhendo uma relíquia comum, mantendo a relíquia inicial. Eu vou, pessoal, seguir por aqui, que tem vários caminhos de dúvidas, que eu adoro caminhos de dúvidas. Bem, vamos nessa. Eu vou derrotar esse carinha aqui de aqui primeiro. Daí já acabo com ele de uma vez, por todas. Esse parece que eu vou atacar. Pronto. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou evocar o próximo Orbe duas vezes. E canalizou um relâmpago. Agora um golpe. Não, com o golpe ele não vai morrer. Opa, aí. Opa, aí sim. Morreu. Eu vou buscar o outro. que eu vou dar relíquia, pessoal. Então, agora que não tem, é... Encontrei. Floraleg. A cada três turnos ganhe... Acho que é... Não sei. 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 10, proteção. Ladrão, hein? Beleza. O que? Procote. Agora vou falar com o vendedor Comprar uma relíquia Eu posso comprar esse ou esse aqui, eu vou comprar o morango aqui pessoal Beleza, aumentar o ponto de vida Que bom, para aumentar o ponto de vida em 7 Tu vai para 82 Beleza Mas essa aqui também é interessante Esse éter Fala que a primeira carta que eu vou jogar em cada turno vai ser jogada todas as vezes Como ela custa 3 Eu geralmente tenho 3 energias Será que se eu usar ela, eu vou poder Vai valer para o turno seguinte Eu vim na dúvida, eu vou pegar essa aqui, o morango Pronto Ótimo Agora eu vou juntar a grana para as próximas ocasiões Ui, são vários inimigos Muitos, muitos, muitos inimigos Proteção pessoal, eu quero me proteger aqui Acho que esse aqui eu vou matar Não Não, foi Tipo O orbe ataca de forma aleatória Ok Ok, vai na vez Meu foco O orbe ataca de forma aleatória O oube ataca de forma aleatória O oube ataca de forma aleatória Tá Sim E aí 15 E aí E aí Oi eu tô chegando muito perto aqui da do chefe mas acho que acho que eu senti estou com pouca vida e só só do descanso da fogueira que eu consigo recuperar muita vida daí tá bom tchau E aí 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 Ok, não morreu. E aí, matei. Nicole. Bom, só tanto faz, né? Ei, quase que a vida encheu toda. Bom, na real passou, né? Porque a vida tinha só 75. Uma coisa assim. E partimos para o chefe. Uma gosma. Uma gosma. Uma gosma de cartão. Moriké infringiu um efeito negativo em mim. Vai, ele é safado. E quando a vida dele chegar e ir pra 70, ele vai se dividir em dois. Esse de graça, eu vou pegar, né? RÒ conversando e00. Claro, cara. Ele caiu efaretenu dois. Queiro. Minha avulce. Minha avulce! Minha avulce! Minha avulce. Minha avulce! Minha avulce! Minha avulce! Minha avulce! Eu vou pegar pãozinho em color pessoal, bebê. Agora eu vou causar 14 de dano nele. Eu vou pegar pãozinho em color. Eu vou pegar pãozinho em color. Ah O foda é que agora ele vai se dividir em dois, tem que ficar dois inimigos com 70 Vai ficar só mais difícil O foda é que ele vai se dividir em dois Beleza Vamos ver Esse aqui está sendo episódio de pouquíssimas palavras, tô bem quieto E aí Agora tá todo mundo se dividindo cara igual praga E aí eu praga essa porra Bom, pelo menos um eu matei E aí 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 Bom, agora minha ideia é matar os dois... agora Tô com muita gosa, mas o que é? Cara, sério, eu estou... Nossa, deu uma apostilada, fodida. Ah, tá louco. Puts, até hora que eu estou aqui jogando, até esqueço o que eu estou jogando. E para. Então, se o vídeo ficou com os delays assim, que eu vou jogar e parar, coisa e tal. É, por favor, ignore. Eu acho que eu ignorei a recompensa da batalha. Mas enfim. Essa é uma interessante, pirâmide rúnica. Pessoal, vamos chegando ao fim deste episódio de 50, tá? Passamos para o ato 2, como é de costume. Mas este jogaremos no próximo episódio. Então, se tu curtiu, esquece o like para ajudar. No curtir, fica à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos quase todo dia. Então é isso. Sem mais relações, eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu, falei, até a próxima. Fui. Tchau.